E aí galera, beleza? Lui aqui e hoje vai trazendo mais vídeo de canal. E esse vídeo galera, eu tô aqui no Google, então bora pro vídeo! E hoje, gente, eu tô aqui de Facecam, como vocês podem ver, né? Que fazia muito tempo que eu não trazia vídeo de Facecam, gente. Eu sei que vocês gostam bastante, então eu vou continuar trazendo de novo, né? Vou começar a trazer de novo aqui, gente. E hoje, nós vamos pesquisar o meu nome no Google, gente, pra ver o que que aparece. Mano, eu quero só ver o que que vai aparecer, porque tipo assim, gente, tem cada coisa doida nessa internet, porque eu nem sei o que eu posso esperar aqui, né? Pesquisando o meu nome. Mas enfim, já deixe seu like se você gosta de vídeo de Facecam, se você gosta de vídeo pesquisando o nome dos outros no Google, que eu posso pesquisar de outros youtubers também, gente. Então comentem aí embaixo, se inscrevam aqui no canal, que a gente tá quase batendo os 300k. E me sigam nas minhas redes sociais, eu vou estar aparecendo aí na tela, tá gente? Me sigam no meu Insta, tá bom gente? Ó, beijo pra vocês. Enfim, vamos começar a pesquisar aqui, gente, ó. Vou colocar aqui, ó, Lui. Ó, já tem canal do YouTube, já tem o meu grupo aqui do Roblox, né, que tá aparecendo. Eu tô na guia anônima mesmo, gente, porque assim, é mais fácil pesquisar, porque dependendo do que vai aparecer, é, tem coisa que eu já pesquisei sobre o meu nome, né, daí talvez apareça esse tipo de coisa. Aí como eu tô na guia anônima, não vai acontecer isso, né, na guia anônima. Enfim, gente, bora lá, ó. Aqui já no começo já tá aparecendo o meu canal, né, normal. Ó, os vídeos que eu postei ultimamente. É, ó, tem foto... Ah, gente, vai pras fotos, tá, gente? Que eu tô muito curioso pra ver. Aqui são os vídeos, né, gente, que eu já participei, ó. E aqui é o que o povo pesquisa, ó. Lui Roblox e Lui. Lui Trollagem, canal do Lui, Lui TikTok, rosto do Lui, Lui Instagram e Mila Fanplay. Eita, gente, o povo pesquisa bastante coisa. Mas, ó, se eu colocar só Lui, aparece assim, ó. Lui Roblox, rosto Instagram. É, Luli, Lucy, Lucy Brookhaven. Gente, será que eles estavam tentando pesquisar meu nome e apareceu isso? Ó, gente, tem Lucy na vida real. Será que eles estão tentando pesquisar a Lui, gente? Luffy rebaixado, Luffy One Piece e Lucy Gamer. Gente, quem será que é essa Lucy Gamer? Deixa eu ver. É algum canal no YouTube, gente? Ah, é de Free Fire, ó. Mas, tipo, não tem... Não dá pra ver os inscritos, gente. Será que tá tentando pesquisar essa pessoa aqui? Eu acho que não, né? Tava tentando pesquisar meu nome. Enfim, ó, tem Lui Roblox, Lui Rosto. Vamos ver Lui Roblox pra ver o que aparece, gente. Ó, já apareceu meus vídeos, né? Ah, aparecem meus vídeos, gente. Normal. E esse do Lui Rosto? Vamos ver, gente, o que aparece. Vai aparecer minhas fotos. Deixa eu ver aqui em imagens. Ahn... Ó, gente, apareceu minhas fotos, ó. Tem essa daqui da capa da Roblox, né? Tem o meu avatar do Roblox normal, que tá no canal do... Na foto de perfil do canal, né, gente? E aqui tem meus TikToks. Nossa, TikToks do Lui. Vamos ver esse vídeo aqui, gente. A pessoa... Deixa eu já até tirar o som, né? Porque vai que vem o direito autoral. Não quero, não. Misericórdia. Ó, gente, vamos ver. TikToks do Lui. Nossa, a pessoa fez um compilado. Caraca. Nossa, tem TikTok meu excluído aqui, ó. Esses aqui eu excluí, gente. Esse TikTok aqui eu excluí. Esse eu excluí. Excluí também. Esses dois também. Ah, esse é o meu TikTok mais, tipo, excluído, né, gente? O canal é Felipe Gamer. É... Ah, gente, legal. Gostei. Ele fez um compilado dos meus TikTok. Muito massa. Ele tem que fazer dos novos agora. Porque esses aí eu já apaguei, né, gente? Ó, vamos descer aqui. Gente, o que que é isso aqui? Misericórdia. Lucy. Mais velho que Lucy. Ai, gente, esse povo fica relacionando Lucy com o meu nome. Não tem nada a ver, meu filho. Se toca. E... Nossa, velho. Nada... Ó, as coisas aqui não tem nada a ver. Mas aqui tem, ó. Entrando na trend. Ah, tá, gente. Esse é um TikTok que eu fiz. Olha, o povo tá achando que eu sou o Celtic, gente. Nossa, nada a ver. O Celtic de 2012. Ai, que me deram, gente. Pareceu o Celtic. Ele é o maior top. Ó, tem mais coisa aqui, gente. Ó, o Lua e o Instagram. Vamos ver. Inclusive, se você não me segue, já corre seguir, tá, gente? Arroba Lua oficial. Tá aparecendo aí na tela, como eu sempre digo. Enfim, ó. Aqui tem foto... Essa foto aqui tá no meu Instagram, ó. É... Nossa, deixa eu ver esse site aqui, gente. Pra ver o que que aparece. Quer nem carregar, gente. Não entendi. Mas tá escrito assim, ó. É e-mail... Endereço de e-mail do Lua e para... É... Perfil de influencer, né, gente? O e-mail comercial. E que que é isso? Gente... Que isso? O que tá na minha... Oxi! Eu não pareço nada que isso não é, não. Deus me livre, gente. Nada a ver. Eu vou pesquisar só o Lua e agora em imagens pra ver o que que aparece, gente. Ah! Agora sim, ó. Tem o avatar do canal, né? Como eu já tinha falado. Tem o especial de 100 mil inscritos que eu fiz. É... Lua e playboard. Playboard? Que isso, gente? Lua e playboard. Tá escrito aqui, gente. Não entendi. Que que é isso? Ah, sim. São, tipo... Os estilos de views e tal. Só que essa foto aqui, gente, ó. É do João Lucas, né? Que é um youtuber. Não tem nada a ver comigo, não, gente. Muita gente confunde mesmo. Que é... Mas esse aqui é o João Lucas, não sou eu, gente. Ó, aqui tem minha foto. Que no caso é um TikTok que eu fiz também. Tem eu e a Mila, gente. Nossa, que saudade quando eu postava esses vídeos, gente. Que top. Eu fazia minhas thumbs mó bonitinhas. Olha que bonitinho, gente. Ficou. Tem esse daqui também, gente. Foi pra um vídeo da Mila. Melhor desafio do... Nossa, eu lembro desse vídeo, gente. Muito top. Foi na época de Halloween. Que isso? Gente... Gente, não sou eu, não. Louie Almeida é uma conta do Twitter, gente. Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre. Louie Almeida. Jesus amado. Gente, não sou eu, não. Que isso? Achei que só tinha eu de Louie aqui, Zé. Que isso? Verdade mesmo. Se eu sou rápido demais. É, titio, responde no Face. É Louie Almeida. Caraca, véi. Tem um cara que tem um Twitter no meu nome. Tipo... E é de quando essa conta? Novembro de 2014. Caraca. Então, tipo, você tem um Louie muito mais antigo que eu, gente. Ai, não dá pra me ver a mídia que eu tenho que entrar no Twitter. Mas, tipo, tem mais foto dele aqui, ó. Gente, o nome do moleque é Louie. Deve ser um nome que, tipo, eu, assim, sabe? Que meu nome não é Louie, né, gente? Pra quem não sabe, meu nome é Lucas. Mas, tipo, ele fica usando, sabe? Nossa, mano. Que top. Tem alguém que chama Louie. Mas não sou eu isso aqui não, gente. Pelo amor de Deus. Ó, tem outra aqui. Também não sou eu. Que isso? Louie, Julia Mine Girl. Fãs Amino. Que isso aqui, gente? Esse desenho aqui que eu não tô entendendo. É pra ser uma raposa? Juro pra vocês que eu não entendi o que é esse desenho, né? Mas, tudo bem. Ó, tem essa foto dessa mulher aqui de novo. Que eu não conheço. Enfim, ó. Tem foto de cabelo. É muito aleatório, gente. Mas, tipo, tem foto minha, ó. Thumbs dos meus vídeos que eu fiz. É... Tem essa daqui, ó. Louie também de novo. Aqui, gente, ó. Louie Almeida. O moleque de novo. Aquele tal de Louie Almeida, gente. Que eu nunca vi na minha vida. E... Deixa eu ver mais aqui. O que mais que tem? Descendo aqui, ó. Papi Louie Facebook. Gente, ó. Ah, não. Esse aqui não. Mas, tipo, tem nome do Free Fire com o nome de Louie, mano. Como assim, véi? Ó, Louie... Tem outro Louie no Twitter? Não acredito. Deixa eu entrar agora. Gente, o Twitter é cheio de Louie, né? Hoje, o que eu quero é só sorrir. Meu coração blindado limita as palavras que podem atingir. Nossa, de 2014 também. Ó a foto de perfil. Deve ser uma menina, né? Ou um menino. Não sei, né, gente? Mas, também tem uma conta no Twitter de 2014. Caraca. É... League of Legends. É... Conta Valorant, né? Gente, mas no mais é isso aqui, ó. Louie Tim. Louie Tim, gente. Que que é isso? Meu Deus. Deixa eu entrar aqui pra ver, gente. Que que é isso? Ahn... Boa tarde, meus amores. Love. Mano, como assim? Tem uma página do Face com o nome Louie. Deixa eu ver de quando que é. 2017. Ah, não é tão antiga essa aqui, gente. Eu, quem gostou dessa foto, deixa seu like, amores. Não, gente. Também não sei quem que é. Nunca vi na minha vida. 31 de janeiro de 2017. Caraca, véi. É uma menina. Nunca, nunca vi na minha vida. Enfim, gente. Ó, agora vamos ver os vídeos aqui. Que o povo relaciona meu nome, né? Até os meus. Acho que só vai... É. O que eu esperava, né, gente? Só ia aparecer os meus vídeos. Mais tipo de foto, eu já olhei. Olha, tem um aqui, ó. Uma foto do meu canal com 102 inscritos, gente. Louie, Julia, mine girl, fãs de Amino. Deixa eu ver. Que que é isso? Louie? Ahn... Aparentemente, o usuário tem nada a dizer sobre si. É uma conta no Amino, gente. Como assim? Ahn... Dá pra abrir o perfil. Deixa eu ver. Oi, gente. Eu perdi o meu canal com 400 inscritos em 2018. Desde então, não quis recomeçar. Mas aí eu deixei de voltar. Esse ano, eu queria muito ajudar vocês pra crescer o meu canal mais... Pra crescer mais rápido. Tem vídeos muito agais. Vocês vão gostar. Gente, como assim? Gente, eu nunca fiz essa conta aqui. Mano, tinha alguém divulgando o meu canal. Porque, ó, vocês podem ver que a print é de um celular Android, né? Eu nunca... Tipo assim... Deixa eu ver de quanto que é. Se... 20 do set... Não. 7, 20, 20. Como assim, gente? De... É... Meio 7 de 2020? Gente, eu não entendi. Isso aqui não sou eu, não, gente. Eu nem Amino eu uso. Não dá pra abrir a conta? 15 seguindo. Reputação 20. Excluído. Nada aqui. Como assim, mano? Gente, não sou eu que fiz esse post. Será que era alguém tentando me ajudar no Amino? Quando eu tinha 102 inscritos? Caraca, gente. Que da hora. Ó, eu tinha postado... O mestre mandou no Hypixel. O vídeo que eu postei, tipo, veio pro Amino. Mano, como assim, velho? Deixa eu abrir aqui pra ver se... Olha, eu abro o link e vai pro meu canal. Caraca, tinha alguém tentando me ajudar, gente. Quando eu tinha 102 inscritos. Porque esse aqui não sou eu. Não sou esse aqui, esse perfil, gente. Eu nunca usei Amino. Mano, como assim, velho? Que da hora. Tinha alguém tentando me ajudar. Aí, do nada, alguém. Que linda no post aqui, ó. Que escreveu nada aqui. Mano, como assim, velho? Eu queria abrir essa conta pra ver quem que é. Mas, tipo, não dá pra fazer mais nada além disso. Só que, tipo, a biografia tá certinho, velho. Que top. Nossa, a pessoa que postou isso deve estar orgulhosa, né? Porque agora eu tenho 270 e poucos inscritos, gente. 270 mil inscritos, né? E, tipo, mano, que top. Me divulgou quando eu tinha 102 inscritos. Que da hora. Gostei, gente. Não sei quem que foi, mas, ó. Um beijo pra quem divulgou nessa época. Porque, gente... Com 102 inscritos, caraca. É antigão. Enfim, gente. O que mais que eu posso ver aqui, ó? Vamos ver. Louie é... Lully, Lucy. Ah, não é Lucy não, meu filho. Louie Roblox. Louie Rosto. É... Louie rebaixado, gente. Não, essa é top. Mas acho que no mais é isso, gente. Ó, Louie. Deixa eu ver. Shopping. Vamos ver aqui o que tem em shopping. Não tem nada, gente. Maps. Vamos ver se tem alguma coisa no Maps, gente. De Louie. Louie Shopping. Loja de cosméticos. Não acredito, gente. Lá em não sei na onde. Que lugar é esse, meu Deus? Xangai? Aqui, ó. Louie Shopping. Mano, tem uma loja que chama Louie, véi. Como assim? Gente, que babado. Sabia disso, não? É, mais. Notícias. Vamos ver se tem notícias sobre mim, gente. Ah... Não. Tem notícia também, não. Nada de interessante, assim, né, gente? Que é BR e tal. No mais, foi as fotos que eu gostei de ver, gente. Que, tipo, tem... Ó, tem o meu banner. Que eu não tinha visto ainda. Ah, eu já. Eu nunca com a minha prima. América Easy Branches. Deixa eu ver isso aqui, gente. Ah, Easy Branches. Ah, é dos Estados Unidos. Ah, é porque foi minha prima que postou, né, gente? Quatro meses atrás. Ó, que da hora, mano. Nossa, tipo, tem páginas assim que eu nunca vi na minha vida, sabe? Que, tipo, postam vídeo da gente. Ó, tem mais Thumb. É... Louie Comunidade Facebook. O que é isso, gente? Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu não vi ainda. Ah... Ah, não tá em BR, gente. Mas o nome da página é Louie. E, tipo, tem essa foto aqui. Menizate. Não faço ideia do que é isso, gente. Mas tudo bem, né? Deixa eu fechar aqui. Eu acho que é isso, gente. Por hoje e tal. Tinha bastante coisa. Ao mesmo tempo, tinha quase nada de interessante, né? Mas eu achei legal, tipo, pra ver o que o povo pesquisa sobre mim e tal. Ó, perfil de Louie. Louie Chan. Deixa eu ver isso aqui. Ah, Louie, status de usuário feminino, Recife. Cadastro em 12 de 2 de 2011. Gente, uma conta de 2011 com o nome Louie. Caramba. Olha, tem bastante coisa, gente. Não usei esse site aqui. Não sei nem que site que é isso aqui. Split fanfics e história. Fanfic, gente. Site de fanfic. Meu Deus do céu. Nossa. Não, vou vazar daqui, gente. Não. É o que deu pra hoje, ó. Gabriel.lui. Jesus. Tem muita gente com esse nome, gente. Achei que era só eu, né? Mas tudo bem, ó. Louie Albums. Sons. Louie Warhead. Que que é isso, gente? É uma música? Uma música no meu nome? Tá zoando, né? Ah, tá. Não, aqui, ó. Não. É só uma playlist, gente. Nossa, achei que era uma música no meu nome. Falei, meu Deus. Não acredito. Mas é uma playlist, mano. Nossa. Achei da hora, gente. Então foi esse vídeo, galera. Se vocês gostaram, já deixa o seu like. Se inscreve no canal, se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau.